E me vejam, Mateus Gomes, ouba pra nós, pireias Se decidir, essa menina sabe bem o que é Sempre o cantina brota na base, isso que é mulher Se tem vontade, transa, tá com desígio, senta Vive a vida intensamente, isso que for de seu sistema, ela é demais E faz de um jeito fora do normal, minha ansiedade firme, ela senta no legal Ela é demais, e faz de um jeito fora do normal Senta gostoso, tão gostoso, o que tu tá conversando É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amigas, pra esquecer as problemadas De copão na monta doida pra me cachapar Não quer confusão, só quer pacificar sapado Manda uma sentada, mostra que é malanda Joga o doido, porque ele que te paga Daquela empolgada, sarambuba e divagada Dá pra fazer de cantucar Manda uma sentada, mostra que é malanda Joga o doido, porque ele que te paga Daquela empolgada, sarambuba e divagada Dá pra fazer de cantucar Manda uma sentada, dá pra fazer de cantucar Manda uma sentada, dá pra fazer de cantucar Quero me ajudar, sua sentada Dá sua sentada, dá sua sentada Manda uma sentada, dá sua sentada, dá sua sentada Land Day